Em época de crise, qualquer economia faz bem ao bolso. Em abril, a cesta básica em Londrina registrou uma pequena queda no preço. Uma boa notícia para os londrinenses. Mesmo que tímida, a cesta básica apresentou uma redução de quase 3% no mês de abril. Recuou de R$ 327,00 em março para R$ 318,00. Batata, carne, farinha, tomate, feijão, óleo e pão foram os produtos responsáveis pela queda. Dos 13 produtos pesquisados, 7 apresentaram redução, principalmente por causa da carne. A carne tem um peso de 40% no valor total e ela apresentou uma redução que foi pouca, foi de 2,52%. Só que somado ao feijão com mais de 19% e o próprio tomate com 18%, esses 3 itens puxaram o valor da cesta básica. A orientação para quem quer economizar ainda é a boa e velha pesquisa de preço. E parece que os consumidores estão seguindo a dica. Eu compro só o necessário para a semana e aí eu vou fazendo manutenção e vendo os mercados que estão com o melhor preço. Ele ganha o preço menor. Um dos seis produtos que subiram de preço foi o leite e os derivados como a manteiga, por exemplo. Algumas marcas apresentaram variação de até 26% e com a chegada do inverno, a tendência é que o preço dos laticínios suba ainda mais. Tem uma menininha pequenininha que toma bastante leite e está sendo cada vez mais difícil de comprar. Açúcar, arroz e café também aumentaram. E outro produto que apresentou bastante variação foi a banana, mas existe uma explicação. A pesquisa é sempre no dia 2. Dia 2 caiu no sábado. Não é um dia de promoção de hortifruti, sim de carnes. Então, no caso da banana, por exemplo, tem supermercado que estava vendendo a banana na quarta-feira por 1,29, na terça por 1,29. E no dia da pesquisa, essa banana já estava por 2,29. Então, quer dizer, quem aproveita para comprar fruta no dia que o supermercado faz o dia da promoção, leva ainda mais vantagem? Leva mais vantagem. O ideal é que o consumidor faça a compra parcelada. No dia, ele compra a hortifruti nos dias de promoção desses itens. E sexta e sábado compra carnes. Porque daí ele aproveita tanto a promoção de carne quanto a promoção de hortifruti.